Olá, olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom dia, boa tarde ou boa noite! E no Ceará que vocês estão vendo o vídeo. E nesse vídeo vamos continuar aqui com Battlefield 1, tá? A gente tá fazendo aqui as histórias de guerra, né? Amigos no lugar incertos e a gente tá continuando aqui, tá? Se vocês já gostam desse tipo de vídeo, já curte, já se inscreve no canal, já ativa o sininho na opção todos Porque assim que eu enviar um vídeo, você recebe a notificação e passa um tempinho aqui comigo Lembrando que a gente já finalizou aqui Battlefield 5 E aí eu tô trazendo aqui o Battlefield 1 pra gente aproveitar aqui o jogo, né? A gameplay é um jogo lindo, né, gente? Lembrando que Battlefield 1 eu não tô falando o jogo todo, né? Vocês aí vão aproveitar a gameplay sem a minha voz chata, né? Então fiquem aí, curtam a gameplay Aproveitem! Se você não for inscrito, se inscreve no canal Ativa o sininho na opção todos Porque assim que eu enviar um vídeo, você recebe a notificação e passa um tempinho aqui com me Vamos finalizar aqui nesse vídeo, amigos no lugar incertos, tá? E é isso! Aproveitem a gameplay assim como eu irei aproveitar Beijocas! Beijocas! Meu dia de sorte Os britânicos deviam estar sentados comendo bolinho com chá ao invés de bombardear os alemães Mesmo assim, eu tinha que chegar do nosso lado antes das armas voltarem a funcionar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não vem por mim! Nós temos que encontrar ele! Não vem por mim! Astenbro! estavam cheias dos melhores homens do kaiser mas com sorte a maioria estaria esperando problemas vindo do outro lado com sorte mei fios in reis kalt an der gatsch trezende es ist scheiße es ist ich hätte nicht gedacht dass sie nicht wieder Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Não consigo explicar. A CIDADE NO BRASIL Está indo para a fazenda, é? Eu vou te defender, você sabe, não é? Lá na corte marcial. Pode ser de alguma ajuda. Não vindo, mas... Obrigado. Wilson, comigo. Preciso de um atirador. Aqui, eu faço isso. Rackle, eu ajudo. Você não merece, Fuad. Wilson! Se for para morrer, eu quero morrer lá em cima. Vamos lá. A gente consegue. Tem certeza que não quer ficar de fora dessa? Sim, chance. Você me vê com uma maldita medalha. Certo. Tudo sob controle. Você está comigo? Claro que estou com você, porra. Caças a caminho. Vou cobrir a retaguarda. Atenção! Estão atacando! Vamos lá. 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 Vamos lá.